A vida pra mim tá boa, eu não reclamo de nada Por gostar da boemia, já topei muita parada Me chamam de pirilango, o amante da noitada Sou amigo dos amigos, consolo da mulherada Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Traga mais uma cerveja, pra manter a emoção Vamos brindar comigo, é grande a minha paixão Sem terminar este baile, daqui eu não saio não Preciso manter alegre, o meu pobre coração Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Sou mais apaixonado, o meu viver é assim Sou igual beija-flor, mulherada é o meu jardim Foi pra ter felicidade, que nesse mundo eu vim E peço adeus todo dia, pra esta vida não ter fim Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Chegando mais uma no Bailão Mais Apaixonado do Brasil com Gabriel Pazza O que aconteceu com o nosso amor Que nós separamos da noite pro dia Era um mar de rosas, um lindo viver Quem ia dizer que terminaria Era um mar de rosas, um lindo viver Quem ia dizer que terminaria Vamos dançar meu povo, vamos ser feliz É Gabriel Pazza, o vivo Então me tornei um boêmio da rua Pela falta sua, eu busquei as noitadas Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida, ainda é a minha amada Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida, ainda é a minha amada Eu sei que por ela, eu muito eu fui amado Talvez o culpado, talvez o culpado Até reconheço, se vivo te amando Sem poder te amar, aprendi a pagar Aprendi a pagar, esse alto preço Se vivo te amando, sem poder te amar Aprendi a pagar, esse alto preço Eu tive pensando, eu preciso mudar De reconquistar, voltar a ser feliz Deixo das noitadas O que me pede eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas O que me pede eu faço Pra ter em meus braços Quem eu sempre quis Deixo das noitadas Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Oh saudade Oh saudade que eu tenho De ouvir o floreio De gaitá e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora De com ela dançar E pra ela falar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Oh saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Oh saudade que eu tenho De ouvir o floreio De gaitá e violão De encontrar com ela De novo em um bailão De novo em um bailão Eu não vejo a hora De com ela dançar E pra ela falar Que estou apaixonado E que eu preciso ter Ela aqui do meu lado Ela aqui do meu lado Foi num bailão da terceira idade Foi num bailão da terceira idade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Oh saudade Que eu a conheci, nunca mais esqueci Que eu a conheci, nunca mais esqueci Que eu a conheci, nunca mais esqueci Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado deste mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Quem vai querer, quem vai querer Quem vai querer, quem vai querer Quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer